Não pensa que eu não entendo tu e o CCD, eu entendo vocês. Futebol é competição, primeiro. Eu entendo vocês, só que eu acho que vocês estão saindo um pouco do contexto. E aí eu me alio, JB, querido, entendeu? É assim, o Grêmio e o Cruzeiro já estão classificados. O Grêmio e o Cruzeiro já estão classificados. Ser primeiro, segundo, terceiro e quarto, por mais que eu ache que o Grêmio sempre tem que mirar em qualquer competição o primeiro lugar, mas na prática não muda nada, não muda nada, não vai mudar nem o valor do bicho dos jogadores do Grêmio. Que, aliás, é incrível, né? Eles ficaram ganhando bicho para fazer obrigação. Enfim, esse é um outro tema. Que nós podemos até discutir. Vai, vai. Gente, esse é o jogo para tu tentar ser fora da curva, Benenguete. Esse é o jogo para tu dizer assim, ó, Cruzeiro, até agora tá lá, né? Beleza? Tu não desce um pau lá na Independência, né? Sofreram pra caramba, né? Tomamos um laço, né? Agora não. Foi na Independência aquele jogo? Foi. Não tava ligado a isso. Teve um show, né? Assim, ó. Cara, não. A competição, Benenguete, é depois. Esse jogo é um outro contexto, é um grande jogo, é o jogo que chama a atenção. Esse é o Grêmio, tem que ir atrás dentro dele. Surpreendentemente, o Ribeiro está perfeito. Tá certo. Tá correto. É isso. Chega de ter medo do adversário que é fraco. O Cruzeiro é fraco, Benenguete. O time é ruim. Ganhou, no mínimo, 12 pontos nessa competição na pura sorte. Na pura sorte. Guarda aí, guarda aí. Playhack. Sabe, antigamente era playhack. A gente botava com os gravadores grandes, botava lá um playhack. Guarda. É ruim. Esse time do Cruzeiro é ruim. Não, não. Eu só não concordo assim, ó. Eu te dou os pontos agora. Ruim é ruim. Ruim eu não gosto de ativar desse tanto. Eu gosto. Mas assim, não, claro, totalmente. Mas eu não consigo dizer que os caras... Gente, 12 pontos é o quê? 4 vitórias? No mínimo 12. É muita coisa. Na sorte. Tem o jogo do Operário fora de casa, tá? Que é uma vergonha aquele resultado de vitória de 2x1. Deveria ter perdido o jogo. Tem o jogo contra o Londrina. Que o goleiro... Tu acha que tem um VAR? Tu acha que tem um VAR agora? Não, não é. Não é. Mas o adversário... Mas o Cruzeiro não fez por merecer esses pontos. É isso que eu tô querendo dizer. É um time fraco. Isso também. Tá lá na frente. Tá liberando a competição do... Isso não quer dizer muita coisa, Meneghete. Não quer dizer muita coisa. Não quer dizer que o time tenha qualidade suficiente pra estar onde tá. Ele está ali por algumas circunstâncias. Assim como o Grêmio não está no primeiro lugar por algumas outras circunstâncias. Ou Diogo Rossi uma vez. Eu acho que a gente... Eu acho que a gente tá super dimensionando... Não, a gente tá super dimensionando um time comum. Sabe quais são as circunstâncias? Eles fizeram mais pontos que os outros.